Hey censuradas! Hoje eu trouxe aquele tema super especial que vocês adoram Filmes LGBTs brasileiros Olha, eu tenho a leve impressão de que vocês nunca escutaram falar sobre eles Porque apesar de serem relativamente recentes Eles não ficaram tão famosinhos Então não foram muito divulgados na mídia como tantos outros E aí, quer descobrir quais são? Então já deixa seu like e comenta aqui embaixo Quero, tá bom? A primeira dica é uma comédia dramática premiada Que teve sua estreia em 2016 Ao longo de quase duas horas Ela acompanha as conquistas e os fracassos De três amigos que moram no mesmo prédio E compartilham diariamente as suas experiências Diego, Julia e Micaela são jovens adultos no auge das suas vidas Enfrentando desilusões amorosas Expressando suas personalidades E procurando a carreira ideal Eles tentam superar suas desventuras com uma boa dose de risadas Mas nem sempre é possível evitar o choro O importante é que independente de qualquer coisa Eles estão sempre juntos Este filme se chama Amores Urbanos e se passa em São Paulo Agora se preparem porque chegou a vez do filme mais ousado do dia E pra deixar essa dica ainda melhor Ela foi lançada oficialmente no Brasil em 2019 Bem recente, né? Se você é tão ansiosa pra descobrir que título é esse Vai adorar saber que toda semana sem falta Eu trago dicas assim aqui pro canal Eu já divulguei centenas e centenas de filmes, séries, novelas Entre diversos outros conteúdos LGBTs Inclusive pra você assistir online e gratuitamente, viu? Por isso é muito importante que você pare tudo o que você tá fazendo agora Inclusive se precisar pode até pausar esse vídeo Pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra todas as notificações Isso garante que você vai receber todas as novidades que eu trouxer por aqui semanalmente, ok? Mas agora chega de papo que eu quero te apresentar esse filme Ele é um drama super intimista e certamente bem diferente do que a maioria de nós tá acostumado a assistir A questão é, será que isso é bom ou ruim? Tá, aí vai do gosto de cada um, né? Então eu vou contar o enredo pra vocês e deixar que vocês tirem suas próprias conclusões A história cheia de sensualidade e erotismo Mostra como o luto repentino leva uma mulher à beira da loucura Nele presenciamos as dores de uma brasileira que perde o marido no meio de uma viagem de férias a Buenos Aires E é obrigada a permanecer na cidade até que o corpo dele seja liberado Durante a solitária temporada em um pequeno apartamento em pleno verão Ela vai começando a se sentir sufocada pelo calor e pelos trâmites funerários que parecem nunca ter fim E aí ela vai começando a perder a noção de tempo e o senso de realidade Até que em determinado momento uma vizinha entra nesse cenário e se torna um apoio físico e psicológico Esta co-produção brasileira e argentina tem o nome de Vergel e dura cerca de uma hora e meia O filme convida o espectador a se deixar experimentar as sensações do luto ao sexo E aí, o que você achou dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, viu? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e se sim, me segue lá no Instagram Porque eu laudo dicas todos os dias, tá bom? Seja no feed, no IGTV, nos stories, enfim, me segue lá que vocês vão descobrir Um beijo e te espero no Instagram